Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom! Bom, gente, ó, vou fazer hoje aqui um videozinho mostrando o lançamento do nosso incrível, maravilhoso Master Blaster Ultra Mega Super Arqueiro Archer TR. Eu dei de presente pro pessoal, né, fiz umas lives atrás e deixei rodando aí. Inclusive fiz uma live hoje, né, no dia que tô gravando, pra mostrar que já tava disponível pra assinatura. E, gente, foi um sucesso. Tá sendo, né, um sucesso. Mas eu preciso fazer um video, né, porque esse video aqui eu vou deixar também na Hotmart e na página de venda dele lá no meu site, né. Então eu preciso de um video com as instruções de como ele funciona, tudo bonitinho, pra vocês tirarem as dúvidas, né, quem tiver interesse de assinar, né, a ferramenta. Então, poder tirar dúvida. Consultar o video pra tirar dúvida, beleza? Então, é... só lembrando que, então, a partir de hoje... de ontem, né, mas vou dizer, a partir de hoje, então, né, dia 5 do 12 de 2023, já está disponível pra assinatura o Archer TR. O link vai estar na descrição do video e também no primeiro comentário, beleza? Até o final do ano, agora até dia 31 de dezembro, ele vai estar com 25% de desconto na primeira assinatura, beleza? Se você assinar por um mês, você vai ter 25% na primeira assinatura. Se você assinar por três meses, você vai ter 25% na primeira assinatura, né, trimestral. Se você assinar por seis meses, vai ter 25% de desconto, né, na assinatura semestral. E 25% pra quem assinar na assinatura anual, quer dizer, compensa bastante, né, vai ter um descontão danado quem tiver com vontade de assinar no anual, né, vai ser muito bem. Muito bom. Ó, ele já... ainda bem que ele até mostrou aqui, ó, ele foi atualizado, ó, ele tá mostrando as regiões de pullback. É lógico que agora, são quatro e meia da tarde, né, eu tô gravando esse vídeo. Então, agora, é... já não fica mais assertivo, né, ele já... o preço já não tá tão legalzinho. Mas ele mostrou legal as regiões... esse pullback aqui, ó, ele mostrou bem bonitinho. Ele tava descendo com força vendedora, né, deixa eu pegar aqui, ó, caneta vermelha. Ele tava descendo com força vendedora, ele começou a sinalizar esse pullback e marcou certinho. Aí escreveu aqui embaixo, possível pullback. Bateu na média de 20, né, e aí começou a entrar força vendedora de novo, então deu pra fazer mais uma vendinha. Beleza? Mas eu vou mostrar pra vocês tudo bonitinho depois da vinheta. Bom, gente, voltando aqui. Antes de mais nada, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ativa o sininho pra receber as notificações e deixa aquele like cheiroso. Like perfumado, aquele like cheiroso mesmo, né? Aquele que... hum... Nossa, é até difícil de falar. É tão cheiroso que é muito difícil de falar. É... pra ajudar o meu trabalho aí no YouTube, beleza, gente? Obrigado. Desculpa aí as brincadeiras, mas é um jeito carinhoso de pedir like pra vocês. Deixa o like cheiroso aí pro arqueiro. Aí o YouTube entende que o vídeo é relevante, mostra pra mais gente e assim mais gente clica nos meus vídeos e o canal cresce, cresce, cresce. E eu vou me sentindo estimulado pra trazer conteúdo top. Vocês sabem que a maioria do conteúdo do meu canal aqui, 95, 96, acho que 98% do meu conteúdo é gratuito. Mas como essa estratégia aqui me custou, né, eu tive custos pra poder desenvolver ela. Infelizmente, né, infelizmente eu vou ter que comercializar porque eu fiz parceria com programadores, com o pessoal aí que me ajudou. Então eu preciso pagar as comissõezinhas. Mas é uma estratégia muito boa, gente. Eu vou falar sobre ela, pra quem não conhece ainda Arterter, e vocês vão ver que é fantástico, né, fantástico. Já vou deixar claro aqui, claro, né, dizer, né, pra vocês que quem pegou o teste de 10 dias, muita gente escreveu no comentário que não dá pra ficar sem ela, não dá. E eu já vou explicar porquê, né, é tudo bonitinho no decorrer do vídeo. Beleza, gente? Bom, como eu disse lá no comecinho do vídeo, né, o link pra você poder assinar ela tá no primeiro comentário do vídeo, e também na descrição, também vai estar na descrição aí, pra você assinar o ARCHETR o cupom de desconto tá válido até dia 31 de dezembro agora de 2023, então você pode assinar com 25% de desconto foi um jeito de eu ajudar vocês logo no comecinho, vocês tem 7 dias, tem vez que a pessoa pede deixa eu testar por 7 dias, assina lá pode assinar lá na Hotmart, vocês tem 7 dias pra testar, se você não gostou não se adaptou, por qualquer motivo, você não quer, não é pra mim pede a devolução, o estorno do pagamento, que a gente devolve nem pergunta por que, tá bom, é automático já faz a devolução pra quem assinou com Pix você recebe o dinheiro de volta, né pra quem assinou com cartão é estornado no cartão de crédito lá, tudo bonitinho, tem a Hotmart, quem conhece sabe que eles trabalham de forma honesta lá, então não tem por que se preocupar com fraude, alguma coisa desse tipo, tá bom bom, vamos lá, eu tô com ele aqui na tela, pra mostrar pra vocês então, o que que é o Archer TR e como ele funciona bom, o Archer TR, gente ele é uma leitura de fluxo simplificado esses números coloridinho que vocês estão vendo aqui em cima se mexendo aqui, ó é uma leitura de fluxo simplificado o que que ele faz? ele pega todos esses dados aqui deixa eu achar aqui, ó todos esses dados aqui quem conhece tape reading sabe, né ó, deixa eu puxar pra cá tá mostrando tudo bom, ele pega todos os dados de tape reading é times in trade é volume at price volume at price até que é, a gente até pode casar eu diria que o volume at price é esse aqui, né a gente pode até usar ele em consórcio com o Archer TR porque ele mostra regiões aqui de suporte e resistência que a gente não não consegue ver isso em forma de números lá, né mas book de oferta super dom times in trade ordem original ordem filtrada o que mais aqui o índice dos comprados índice dos vendidos força de agressão na compra força de agressão na venda contratos pendurados no book ordens limit ordens stop tudo está compilado numa leitura simples e maravilhosa que ficou o Archer TR ó, a legenda dele está aqui pra você que quer entender o que que é o Archer TR então vamos explicar aqui bonitinho deixa eu pegar a caneta aqui de novo deixa eu pegar aqui de amarelo não, amarelo não vai ficar igual vai ficar de branco mesmo ó, o Ar o Ar e o B são operações todas as operações que são realizadas no mercado naquele momento gente, se estiver fazendo um barulho aí porque começou a chover forte aqui de repente vocês estão ouvindo um chiado alguma coisa assim é chuva beleza então, vocês o Ar e o B então são é o total de negócios realizado na compra e o total de negócios realizado na venda então todos os negócios tanto o mercado quanto a ordem pendurada no book né, ordem limit ordem stop todos estão consolidados aqui se a ordem se o número de de é negócios for maior na venda ele vai acender vermelhinho e vai deixar isso aqui numa cor neutra se os negócios forem maior na compra ele vai acender verdinho aqui e aqui onde está vermelhinho vai ficar neutro beleza bom esses daqui são os dois primeiros o terceiro a terceira a letra C aqui o terceiro informação agressão a mercado realizada no período é o que está entrando de agressão no momento no candle então nesse caso aqui estava entrando 4195 agressão a mercado a gente batendo mesmo para poder jogar o preço para baixo mais no período então isso daqui é no candle se você está em 5 minutos então isso aqui está acontecendo dentro do candle de 5 minutos beleza a informação D aqui que é a nossa quarta informação ela é a informação do saldo de todos os negócios então isso aqui é para você saber o A menos o B essa informação aqui então vai gerar a informação D nesse caso aqui então nós estamos tendo muito mais negócio na venda do que na compra então o D vai te mostrar aqui negativo então é mais uma é só para você ficar não ter que ficar fazendo cálculo mas será que está maior? será que está menor? então aqui já vai te mostrar que está bem vendedor nesse caso aqui ou se tiver comprador ele vai acender verde aí ele vai passar esse daqui vai ficar verde forte esse aqui o vermelhinho vai ficar neutro e o D vai ficar verde vai te mostrar que está no mercado comprador o E são todas as agressões a mercado realizado no dia estão acumulados durante o pregão beleza? isso daqui é uma informação muito importante para a tendência ou para para a gente verificar quando está tendo uma uma acumulação ou distribuição no mercado é bem interessante essa informação aqui por exemplo igual eu falei na live de mais cedo o preço está caindo ele vem descendo 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 todos estão vermelho mas o E está verde aí você vai falar mas o arquero falou que isso aqui mostra a tendência o mercado está caindo mas ele está verde é uma acumulação o que está acontecendo? os grandões estão acumulando o contrato eles estão comprando comprando enquanto o mercado vai caindo eles estão buscando liquidez eles vão comprando 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 quer dizer vai dando muito negócio na compra e eles agridem a mercado eles não deixam a ordem pendurada para a gente ficar vendo eles vão agridindo a mercado eles vão comprando opa compra 10 compra 5 compra 10 compra 5 compra 10 de monte assim isso que faz muito é robô robô institucional que faz muito isso aí vocês vão perceber o que está tudo vermelho mas o E está verde nessa situação aqui que eu estou mostrando vocês vão perceber que o gráfico vai parar de se movimentar é às vezes antes mas geralmente quando ele chega perto dos 100 mil negócios que é nessa regiãozinha aqui ó no caso de o preço quando o preço está caindo então o que vai acontecer ele começa a lateralizar aí você vai perceber o que então o que você vai perceber o mercado começou a ficar lateralizado esse daqui que estava verde e os outros todos vermelhos né ele estava mostrando que os institucionais estão acumulando o contrato antes de jogar o preço para cima o que vai acontecer esses aqui que estão vermelhos eles vão começar a querer mudar para verde vocês vão perceber que o do onde está 2 mil aqui ele vai começar a diminuir para mil para 500 negativo ele vira para verde esse aqui também ele está 4 mil negativo aqui ele começa a diminuir para 3 para 2 para mil aí de repente ele vira para verdinho esse daqui quando esse aqui virar para verde esse daqui também pula para cá para o verde aí vocês vão perceber que era realmente uma acumulação aí o mercado pega força para ir para cima com tudo né porque é o que os institucionais estavam fazendo eles estavam acumulando o contrato chega um momentinho que ele joga para cima então serve para a gente ver essa diferença o E é muito importante para a gente ver isso então recapitulando se tiver tudo vermelhinho só o E verde pode ser uma acumulação se tiver tudo verde só o E vermelho pode ser uma distribuição aí é o contrário o preço está subindo todas as informações verde só o E vermelho aí você fala opa o que está acontecendo é que os grandões estão distribuindo eles estão vendendo de pouquinho de pouquinho de pouquinho até que chega uma hora que eles jogam o preço para baixo aí todos os que estavam verdes ficam vermelhos e vai aparecer a mensagem lá o texto lá força vendedora beleza? bom, mas vamos lá o F e o G são contratos acumulados no book são contratos esse aqui sim são ordens limite ou ordens top eles estão lá pendurados é contrato que está na pedra então para que serve essa informação? se ele tiver mais verde igual aqui por exemplo quer dizer que tem mais contrato tem mais gente querendo comprar do que a gente querendo vender ou seja nessa hora aqui dá para ver um pouquinho do gráfico lá assim nesse momento aqui possivelmente ia começar a ter uma reversão para compra porque tem muito mais contrato na compra do que na venda se tivesse mais contrato na venda o verdinho aqui estaria em uma cor neutra e o G estaria em um vermelho bem forte beleza? bom essas aí são as informações que a gente testa é legal é interessante a gente saber ler tudo isso daqui mas não se apeguem só nisso ele vai informar para vocês no gráfico força vendedora força compradora e possível pullback o pullback que nada mais é do que o preço está o preço está em uma tendência de baixo está tudo vermelho de repente ele faz um pullback a informação C aqui se tiver tudo vermelho a informação C verde quer dizer que ele está fazendo um local de possível pullback de repente é perto de uma resistência de um suporte de uma resistência aí a gente fica esperto para ver se ele vai ficar fazendo vai estar escrito possível pullback até ele bater na resistência aqui aí entra força vendedora para ele continuar descendo então aí onde o C estava verde ele volta a ser vermelho e escreve força vendedora entendeu beleza esses números 100 mil e 100 mil mais e 100 mil menos aqui são essas linhas aqui ó linha de exaustão mais 100 mil contratos linha de exaustão menos 100 mil contratos é uma região onde o preço costuma igual eu estava falando antes quando o preço chega ele até ultrapassa né 100 mil contratos aqui 100 mil contratos não 100 mil negócios né acumulado no dia geralmente ele reverte o movimento quer ver vou mostrar aqui no profit para vocês verem opa tá bloqueado aqui ó geralmente quando ele ele chegou próximo dos 100 mil aqui é que no dólar ele reverte antes eu até preciso estudar mas ó foi nessa região aqui ele reverteu mas no índice ah não isso aqui é o índice desculpa o índice ele chega mais perto o dólar ele é mais difícil chegar na região de de 100 mil 100 mil negócios mas deixa eu puxar pra trás aqui ó pra vocês verem aqui chegou nos 160 mil não chegou mais 180 mil negócios ó então até depois eu vou ver se eu faço uma atualização no no indicador que quando ele chegar nessa região nessa zona aqui ele vai escrever aqui ó possível possível exaustão então quando ele chega nessa regiãozinha aqui ó eu já não procurei fazer mais nada porque pode ser que o preço continue caindo pode o mercado é soberano mas geralmente quando ele chega nessa regiãozinha aqui você já começa a sentir que o mercado tá querendo reverter é eu não sei porque que isso acontece gente é uma coisa do mercado não sei quando ele ultrapassa os 100 mil negócios no dia ele costuma mudar de posição é alguma coisa sei lá relacionada aos institucionais ó pode ver ele passa dos 100 mil ele muda o movimento ó aqui nessa regiãozinha ele passou dos 100 mil ele tava mais ou menos aqui assim né então ele reverteu como aqui a gente tá indo em 5 minutos é bastante ponto ó aqui ele passou ele reverteu bem pouquinho né voltou pra média de 20 depois ele passou bastante ele voltou pra média de 20 e depois ele subiu de novo aí ele ficou brincando porque aqui era uma forte tendência de alta mas dá pra perceber que é uma regiãozinha onde a gente não vai procurar mais compra nesse caso aqui né a gente vai ficar esperando pra ver o que vai acontecer pode ser aqui por exemplo por exemplo deve ter deve ter escrito aqui assim possível pullback então o que a gente vai esperar vai esperar voltar na média de 20 que geralmente o preço volta na média de 20 e continua a tendência nesse caso aqui uma tendência de alta aí bateu na média de 20 ficou sofrendo começou ele escreveu força compradora é a hora que a gente vai entrar tá bom lembrando gente o Archer TR o Archer TR não é um indicador pra você comprar e vender através da informação dele não é isso não é pra isso que ele serve não é aquele indicador a média cruzou pra cima eu compro a média cruzou pra baixo eu vendo não é isso o Archer TR é pra te ajudar na decisão ó que nem agora é um pullback que ele tá fazendo tá vendo? tá tudo verdinho e só a terceira operação a terceira informação aqui que tá que tá vermelho então ó lá ele escreveu ó possível pullback provavelmente né é que pelo horário agora o estudo já não funciona mais mas provavelmente ele vai bater na média de 20 aqui e vai subir mais um pouquinho mais 4,40 talvez ele só vai uma correçãozinha mesmo de leve então ele vai ficar escrevendo aí possível pullback força compradora força vendedora numa futura atualização eu vou colocar aqui área de exaustão também é possível exaustão né escrever assim pra vocês já ficar atento ó lá tá vendo bateu na média de 20 entrou força compradora que legal aí dá pra até fazer uma comprinha aqui e se quiser fazer o scalpzinho é que o horário não vai ajudar né eu poderia até fazer aqui mas eu posso passar vergonha porque 4,40 acho que não vai ajudar não o horário pra eu fazer uma operaçãozinha aqui e deixar gravado bom enfim mas é assim que funciona então eu tava falando ele não é um indicador pra você comprar e vender baseado somente nele o que que é o ArcherTR o ArcherTR é assim igual eu tô fazendo aqui ó tô usando apenas uma média de 20 é eu vou operar a favor da tendência então eu vou esperar bater na média de 20 se entrar força compradora eu compro né de acordo do meu estudo se não tiver perto de um topo de um fundo aqui ou se ele avisar que é um pullback eu não faço nada então eu fico analisando então o ArcherTR é pra ajudar você no seu operacional vamos supor que você tá operando lá com o arqueiro frenético ou tá operando com o Kaji ou tá operando cruzamento de média móvel ou tá cruzando price action né o preço fez um um pullback aqui né fez um topo se ele romper esse topo aqui eu vou entrar mas será que eu entro mesmo será que é a hora aí o ArcherTR vai mostrar pra você opa tá entrando ele tá rompendo um topo mas ele tá entrando muita força compradora então é a hora que você vai entrar baseado no ArcherTR beleza é pra isso que serve o ArcherTR se você tá querendo um indicador milagroso aí que vai falar pra você comprar e vender não é o ArcherTR o ArcherTR ele é um suporte muito bom pra te ajudar na análise ao invés de você ficar vendo todas essas informações porque sinceramente gente o que eu acho que funciona pra day trade é a leitura de fluxo essas informações aqui são espetacularmente assertivas pra gente fazer operação em day trade então tudo que tá aqui compactado no ArcherTR então é a informação que a gente precisa então ao invés de ler um monte de tela um monte de coisa você pode até deixar num canto aí se você quiser só pra conciliar com o ArcherTR é igual falei né talvez o volume de price seja interessante você deixar num cantinho aqui pra ver locais de resistência de forte resistência eu até tenho um vídeo no canal mostrando como usar o volume de price como suporte e resistência e vai casar muito bem com o ArcherTR vou deixar no card aqui em cima se você quiser assistir lá eles formam tipo uma parede assim que quando o preço bate deixa eu ver se tem nessa imagem aqui opa não aqui ó que nem aqui ó nesse caixote o preço tá subindo ele vai bater aqui ele vai voltar um pouco porque aqui é uma região de resistência né nessa regiãozinha aqui então talvez o volume de price seja eu acho que a única coisa do tape reading que você pode associar com o ArcherTR que vai ficar bom vai ficar legal beleza é que mais que eu ia falar acho que é isso é isso mesmo né então pra você que assinar você vai assinar através da Hotmart beleza você vai entrar lá na Hotmart você vai clicar no quando você clicar no link aí embaixo você vai assinar você vai direto lá pra roda peraí deixa eu deixa eu ver se o link tá por aqui deixa eu mostrar pra vocês como que é ah tá aqui ó então quando vocês clicar no link vocês vão pra essa página aqui ó quando vocês carregar isso vai ficar bem bonitinho assim ó tem até um enfeitezinho aqui e tal ó você não precisa mais desse monte de telas e informações coloquei aqui pra vocês verem então aqui explica bonitinho tem a legenda do ArcherTR as regiões onde você vai operar ou não né onde ele vai mostrar o texto ó ele vai mostrar a força vendedora ele vai mostrar né a força compradora essas colorações aqui pode ignorar gente é teste que eu fico fazendo aqui no momento que eu tirei o print tava as colorações região de pullback tá vendo ó ele vai mostrar porque aqui o preço tinha vindo até embaixo ele começou a subir então fez a regiãozinha é um possível pullback e na verdade esse dia que eu tava olhando ele veio até a média de 20 que é essa amarela aqui depois voltou então realmente marcou muito bem o início do pullback é uma coisa que eu não vi nenhum indicador até hoje mostrar região de pullback talvez a gente fique com dúvidas será que vai voltar até a média será que vai até o topo anterior então ele mostra bem ele marca legal ele mostra aqui a região também tá explicando aqui a região de exaustão foi uma região de exaustão depois o preço subiu é o que mais que ele é isso daqui então se você clicar no botãozinho que você vai aqui pelos preços tem uma observação importante o ArcherTR funciona apenas no Profit Pro e no Profit Ultra ele não funciona nos Profit básicos tá bom porque ele precisa do saldo de agressão e da leitura de é da leitura de agressão em geral né que os Profits básicos não tem beleza mas a genial minha conta tá na genial lá de ganho Profit Pro operando um contratinho por mês com o RLP ativo então não tem problema nenhum de operar então aqui estão os preços né de hoje do lançamento se você quiser assinar ele mensal vai ser 99,80 por mês equivalente a 3,32 por dia gente não é nada olha uma operaçãozinha bocó que vocês façam eles vão ganhar muito mais que isso né no dia então se você quiser assinar mensal beleza sempre lembrando que tem garantia de sete dias né pela Hotmart se você não quer não é pra você pede lá o estorno né o cancelamento que eles devolvem o dinheiro sem problema aí na hora que você clicar aqui você vai já pro site direto lá pra Hotmart né com o preço da assinatura por mês né aqui se você for pro carrinho ó vou mostrar já pra vocês o código de desconto tá aí no na descrição do vídeo e também no primeiro comentário que é Natal 25 né eu acho que é Natal acho que é Natal 25 off eu acho que é esse ele tá válido até dia 31 de dezembro né vamos ver se é isso mesmo ó aí ó você recebeu 24.95 reais de desconto né que é 25% na assinatura foi aplicado bonitinho então esse código se você estiver vendo depois de 25 de ou depois de 31 de dezembro né no ano de 2024 então esse código já morreu ele já não existe mais tá bom isso aqui é promoção pro lançamento é final de ano tudo é festa então vamos dar o descontinho pra vocês aproveitar pra vocês aproveitarem o lançamento do indicador beleza bom então é aí quando você clicar nesse daqui do plano trimestral é equivalente a 2,77 por dia gente olha uma maravilha aqui você pode parcelar em 3 vezes no cartão de crédito no plano semestral é equivalente a 2,43 por dia e você pode é parcelar em 6 vezes no cartão vai sair bem mais barato se não me engano acho que é 6 de ah eu não lembro agora 78 acho que uma coisa assim uma coisa assim tem que ver lá tem os junins mas é bem pouquinho e se você quiser fazer por um ano é o equivalente a 1,97 por dia não é nada não é nada 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 e vocês podem parcelar em 12 vezes acho que é 12 de se não me engano acho que é 12 de 70 uma coisa assim vai sair bem mais barato 12 de 68 acho que é 12 de 68 39% de desconto se você contratar no plano anual beleza mas se você quer conhecer isso até já assina o primeiro mensal depois você migra para o plano anual deixa acaba pede cancela o plano mensal e assina o plano anual beleza lembrando gente uma coisa importante parte do lucro aqui eu estou doando para uma instituição de caridade eu sempre faço isso quando eu vendo pela Hotmart então parte do do dinheiro que é arrecadado aqui vai para a instituição Amigos do Bem acho que eles cavam poço poço artesiano lá no Nordeste entrega a cesta básica ajuda o pessoal lá no Nordeste Amigos do Bem tem o site deles se você pesquisar amigosdobem.org acho que é .org.br vocês vão ver o trabalho deles lá então sempre que eu vendo alguma coisa na Hotmart tanto meus indicadores quanto a Swing Scalp eu sempre dou parte do faturamento para eles beleza parte do lucro vai para eles tá bom é um jeito de dividir um pouquinho a felicidade bom importante aí depois que vocês assinarem vocês vão baixar o indicador lá na Hotmart o indicador o indicador vai ter vencimento todo dia 5 de cada mês então todo dia 5 de cada mês o indicador vai parar de funcionar tá bom então antes do dia 5 lá para o dia 2 dia 3 eu já vou substituir o indicador com vencimento dia 5 para o dia 5 do próximo mês quem está assinando agora em dezembro o indicador está com vencimento para o dia 5 de janeiro então lá para o dia 2 dia 3 de janeiro eu já vou colocar um indicador novo com vencimento para o dia 5 de fevereiro beleza quem assinar no trimestral acho que não vale muito a pena mas quem assinar no semestral e no anual depois do sétimo dia no oitavo dia depois da compra vocês vão entrar em contato com o suporte está avisado está explicadinho na Hotmart vocês vão entrar em contato com o suporte o suporte vai estar lá na sua área de membro o telefone do suporte do whatsapp e vai pedir se você quiser vai pedir um indicador já com a validade de um ano para você não ter que ficar trocando de indicador todo mês então você já pede um exclusivo seu ele vai vir com o seu nome e com o seu CPF beleza ele é exclusivo para você então se caso vazar esse indicador de alguma forma a gente tem como rastrear tá bom aí você pede um exclusivo para você de um ano ou de seis meses para não ter que ficar trocando indicador como eu disse beleza eu acho que eu falei tudo nessa questão bom agora vamos voltar para o Profit para vocês verem como que a gente está vou tirar ele daqui vou tirar ele daqui vou tirar também daqui do gráfico cadê o TXT então vocês vão receber um PSF lá no na Hotmart vocês vão receber o arquivo PSF com o vencimento dele vocês vão fazer o download vão importar ele para o Profit não tem segredo importar para o Profit você vai clicar em estratégia aqui em cima vem importar e exportar clica aqui em importar mesmo vai estar selecionado vai na pastinha amarela aqui do lado aí vocês vão selecionar aqui ó eu vou pegar aqui o Archer TR mesmo é esse arquivo que vocês vão receber desse jeito não sei a data que vocês vão pegar mas o arquivo que vocês vão fazer download lá é esse aqui supon que você já fez o download já salvou ele vem com vencimento Archer TR e vencimento então vocês vão importar ele opa beleza vai clicar em importar os dois arquivos é o Archer TR que é o indicador aqui embaixo que vai aqui embaixo e o Archer TR TXT é o indicador que mostra o texto aqui em cima no gráfico aí clica nessas duas setinhas aqui para ele importar para cá ele vai tirar do arquivo e trazer para o Profit clique em importar eu não vou clicar em importar porque ele vai querer sobrescrever ele pode dar algum erro no meu no meu Profit aqui mas se no momento que você clicar em importar aparecer uma mensagem que nenhuma estratégia foi encontrada o que vocês vão fazer é porque eu uso o Profit Beta então vocês atualizem o Profit de vocês para a versão Beta e depois importem tá bom aí vocês fazem a importar a importação depois que você fizer a importação pode voltar para a versão estável que não tem problema não mas é só se aparecer esse aviso de repente aparece o aviso nenhuma estratégia foi encontrada atualize o Profit Beta e depois faz a importação depois pode voltar para a versão estável do Profit beleza? bom então clicou importar vai aparecer a estratégia importada com sucesso se caso aparecer o erro de nenhuma estratégia encontrada vem aqui em ajuda aqui em cima não está aparecendo para vocês mas clique em ajuda lá no menu superior vem aqui em em procurar atualizações tem que ir em procurar atualização no meu caso meu Profit está atualizado mas de vocês aí você seleciona a versão Beta clica aqui em atualizar para a versão Beta ele vai escrever se atualizar para a versão Beta aí você clica em atualizar ele vai reiniciar o Profit normal atualização normal aí você pode fazer a importação da estratégia que vai funcionar depois você pode reverter para estar estável que ele vai continuar funcionando porque eu não sei por que isso acontece porque como eu desenvolvo na versão Beta talvez alguma coisa ali não está vai dar erro de versão no Profit e ele não aceita mas depois que estiver aqui dentro ela vai funcionar bonitinho beleza? então vamos partir do princípio agora que você já importou está tudo bonitinho depois é só vir no gráfico aqui clica no vazio do gráfico vamos inserir no indicador aí vamos procurar aqui Archer opa Archer? não R R R cadê? faltou o R aqui ó ó é aqui ó o Archer TR a gente vai colocar em uma nova janela aqui embaixo e o Archer TR TXT a gente vai esse hit aqui não pode ignorar é coisa que eu estou testando esse Archer TR TXT que vocês vão receber vocês vão inserir aqui em cima do gráfico então o Archer TR vocês inserem embaixo de uma nova janela e o Archer TXT vocês inserem no gráfico beleza? só dá um ok espera um pouquinho como ele carrega muita informação do book em alguns computadores ele pode ficar um pouco pesado né ele demora um pouquinho mas depois que carregou vai embora só talvez na hora de que ele vai puxar as informações e demora um pouquinho já está funcionando bonitinho está mostrando força compradora ele bateu na média de 20 sofreu um pouquinho está mostrando força compradora talvez talvez ele vá subir até mais ou menos esse topinho aqui talvez mas não sei né 5 horas da tarde já pode ser que dá para pegar uns 100 pontinhos aí bom eu acho que eu falei tudo né ele funciona no mini índice ele funciona no mini dólar muito bem ele funciona nas ações Petrobras mais vale as ações que tem mais volatilidade para você fazer day trade para swing trade pelos testes que eu fiz aqui ele não vai bem não é legal ele é um indicador para mais para a ação mesmo para a gente tomar aquela decisão naquele momento né que está naquela correria que está o mercado então o swing trade como é uma coisa mais sossegada a gente vai analisar mais não sei o que vai segurar mais a operação também então ele não é efetivo para swing trade mas para day trade mini índice mini dólar e nas ações da Petrobras da Vale ele vai muito bem ele funciona bem no tempo de 5 minutos ele funciona bem no tempo de 10 minutos ele funciona bem em Renko quer ver vamos colocar aqui Renko 16R no índice vai legal deixa ele carregar agora no Renko tem mais informação ainda porque para formar os boxes de Renko o Profit carrega mais informações aí aqui está sem coloração nenhuma mas vocês podem usar a coloração que vocês quiserem está vendo mesma coisa bonitinho é que na hora que entrar a força compradora aqui é que nesse momento aqui não está entrando está parado quando ele ficar assim um vermelho um verde um vermelho um verde é lateralização não se preocupa não faz nada eu até ia colocar aqui aguarde mas é que é muita informação se você ver aqui que está tudo desalinhado aqui aí você não faz nada o que é importante que é igual eu falei lá no comecinho é essa quarta informação está tudo vermelho e a quarta está verde pode ser uma acumulação está tudo verde e a quarta está vermelha pode ser uma distribuição está tudo verde e a terceira informação está vermelha pode ser um pullback está tudo vermelho e a terceira informação só está verde pode ser um pullback também beleza então só nessa situação agora quando está um verde olha que nem aqui um vermelho um verde um vermelho um verde aí pula um neutro aqui mais um vermelho então é lateralização ninguém sabe o que está fazendo um que está comprando está vendendo é roubou né essas horas nosso vídeo está ficando longo bom é um vídeo de apresentação bem completo mesmo vamos ver no dólar WDO put aqui dólar em 16R é muito tempo vou colocar ele em 5R ainda bem que eu fiz meu saque ontem lá na Zero Market peguei um precinho bom do dólar agora ele está caindo deixa ele carregar aqui é ó agora aqui está a força vendedora ó que interessante então se a gente estivesse observando aqui na hora ele deve ter escrito aqui o possível pullback aqui nessa região que ele fez o pullback chegou perto da média de 20 né ele deve ter começado a entrar a força vendedora então seria o momento que a gente entraria vendido junto para poder pegar esse movimentinho aqui ó provavelmente nada para pegar uns 12 pontinhos é claro isso é é muito subjetivo vai depender muito igual eu falei da estratégia de cada um se você quer segurar mais o trade nesse caso aqui é só uma média de 20 você pode estar observando outras coisas aí ah gente uma informação bem importante para você que ficou no vídeo até aqui para você que foi no vídeo até aqui quem estiver assinando o Archer TR vai receber um outro indicador que ainda ele já está pronto mas ele ainda não está sendo comercializado mas ele vai ser que é o é o arqueiro o arqueiro super TF ele é quase um é supply in demand quase ficou muito próximo ele pega volume pega uma parte de informaçãozinha ali então eu vou dar para vocês no oitavo dia o arqueiro super TF para operar no dólar ele é fantástico deixa eu ativar ele aqui para vocês verem para operar no dólar ele é é muito bom tá vendo ele marca as regiões de topo e fundo que tiveram mais relevância no mercado olha que legal quanto mais relevância tem mais forte fica a linha e mais ele respeita aqui na frente como que eu eu gosto de operar ele quando o preço bate nele e volta eu pego dois pontinhos eu faço isso quando ele gera uma linhazinha quanto mais fininho mais fraca é a resistência ou o suporte quanto mais grossa mais forte mais relevante é o suporte ou resistência nesse caso aqui um suporte bem forte eu deixaria minha ordem minha ordem um pouquinho abaixo dela aqui ó e já com saídinha de dois pontos ele bateu pegou dois pontinhos era assim que eu tava operando com ele mas com o Archer TR o que que acontece ele vai chegar numa região dessa e vai começar a sofrer né ele vem subindo com força compradora vai chegar aqui vai ficar possível pro back possível pro back vai ficar batendo possível pro back possível pro back mas na verdade você começa a ver que tá entrando força vendedora então você entra vendido até que ele chegue numa região de interesse que nesse caso foi aqui né essa região um pouquinho mais forte então teria né em tese dado pra pegar aqui ó 27 pontinhos desde que o Archer TR continuar se mostrando pra gente tá vendedor do mercado o mercado tá vendedor continue vendido continue vendido você vai continuar mostrando força vendedora e aqui continua vocês vão se acostumar com esses números aqui mostrando força vendedora então é dá pra carregar o trade o trade aí por bastante tempo carregar o trader aí é o trader gordão assim você põe um trader nas costas e sai carregando bom brincadeira a parte né vamos voltar aqui a informação é então voltando lembrando que quem receber quem fizer a assinatura do Archer TR no oitavo dia vai receber o Arqueiro Super TF beleza eu vou depois fazer um anúncio dele também ele também vai ser comercializado vai ser mais em conta se não me engano acho que é 49,90 por mês só o Archeiro Super TF pra quem não quiser o Archer TR né vai ser só ele vai ser bem baratinho vou por lá na Hotmart também porque eu me esquento menos a cabeça com mandando indicador o pessoal já entra lá e já pega tá bom bom gente eu acho que eu falei tudo né o presentinho vai ser o Super TF o desconto até dia 31 de dezembro vai tá aí também o código do cupom vai tá na descrição e também no primeiro comentário o link pra assinar o Archer TR vai tá no primeiro comentário pra assinar só o Super TF por enquanto não tem link ainda só vai quem vai ganhar ah tá quem for membro membro blaster membro blaster lembrando você meu querido lindo membro blaster já tem acesso lá no repositório o Archer TR tá disponível pra vocês e eu vou subir já também o Super TF beleza o Super TF vai tá disponível pra vocês também o membro blaster vai ter acesso já imediato ao Archer TR e também ao Super TF beleza mais robôs lá que tem pra pra fora você vai entrar mais 4 robozinhos pra pra B3 agora pra dólar pra índice só falta gravar o vídeo aqui é é e mais um monte tem uns indicadores exclusivos umas informações exclusivas mas tudo que o blaster tem acesso código fonte um monte de coisa lá beleza gente então acho que eu falei tudo é vou mostrar pra vocês aqui a Pet Petre 4 Petre 4 pra poder fazer day trade com o Archer TR quer ver que legalzinho é que já fechou já fechou não sei não se ele vai carregar todas as informações mercado fechado ele não carrega todas as informações dá pra fazer replay de mercado beleza dá pra fazer replay de mercado com o Archer TR tranquilo ó o Super TF ele não ele não é muito efetivo em ações não eu vou tirar ele daqui pra não ficar gerando confusão ele é muito bom no dólar no índice ele vai bem também mas no dólar ele é fantástico é muito bom ó tá vendo ele tá com força vendedora aqui mas já fechou o mercado de ações né o mercado tá fechado mas dá pra fazer o operacional aqui se você opera Vale ou Petrobras dá pra usar ele muito bem aqui ah não ele tá funcionando ainda eu achava que já tinha fechado já é 5 e 10 tá tarde que estranho mas tá bom tá funcionando tá bom na Vale Vale 3 na Vale 3 dá pra fazer day trade também não sei se 5R viu gente isso aqui eu tô mostrando aqui só pra vocês verem que ele carrega as informações bem legal deixa ele carregar todas as informações aqui ó lá tá vendo ele mostra bonitinho nossa tá bem vendido aqui a agressão na não nossa mas como tem negócios olha mais de 1 milhão de negócios realizados na Vale ele fica roxo porque tem muito mas muito negócio realizado então ele tá muito muito negócio realizado na venda acumulada é aqui possivelmente uma venda né até a média de 20 média de 20 é boa pra operações rapaz hein vou começar a dar uma olhadinha nessa Vale olha aí bastante bastante operação hoje 1 milhão de negócios 1 milhão e 49 na compra e 1 milhão e 200 na venda tá com saldo negativo de 240 mil negócios rapaz aí sim mini índice ficou pequenininho ficou mini mesmo depois dessa bom gente é isso deixa eu voltar aqui pro mini índice win put win put em vou deixar em 10 minutos ele é bom dá também pra usar ele em 10 minutos e operar no 5 operar no no 1 minuto a gente faz a análise aqui começa a entrar muita força compradora ou vendedora a gente faz nossa entrada lá no 1 minuto ou no renko analisa em 10 e entra no renko aí dá pra vocês fazer o que vocês estão acostumados a fazer beleza então o ArcherTR vai ser aquele empurrãozinho que faltava tá vendo tá entrando força compradora de repente lá no 1 minuto tá dando uma condição pra você opa na minha estratégia tá dando compra e o ArcherTR no 10 minuto tá falando compra compra aí você compra e de repente você vai sair só quando nos 10 minutos aqui mandar você sair aí você pega bastante pontinho lá no 1 minuto beleza mas aí é só uma ideia gente obrigado se você ficou no vídeo até aqui e não for inscrito no canal ainda se inscreve aí dá essa forcinha pro Arqueiro deixa o like cheiroso pra me ajudar e ativa o sininho pra receber as notificações beleza bom esse aqui é um conteúdo pago né é uma é um artigo vamos dizer assim um artigo para assinatura mas vocês sabem que a maioria do meu do meu conteúdo aqui é gratuito vocês que me conhecem há mais tempo sabem né então quem puder me ajudar né ajudar nosso projeto aqui adquirindo né vai com certeza vai fazer diferença no seu operacional eu recebi muito relato positivo dizendo que não dá mais pra operar sem o ArcherTR é impossível tem um rapaz que falou assim meu é impossível agora que eu acostumei porque eu dei 10 dias de teste né pro pessoal aí agora que eu acostumei com o ArcherTR eu não consigo mais entrar nas operações sem ele porque ele me ajudou muito aí tá vendo faz a diferença e eu fico feliz em poder ajudar é um preço bem em conta tem alguns indicadores por aí semelhante não é igual é semelhante né não escreve igual o meu não muda de cor igual o meu tem algumas informações a mais aqui que eu achei irrelevante que só tá poluindo o gráfico e a pessoa tá pedindo 6 mil reais no plano vitalício eu tava até pensando em fazer um plano vitalício mas eu não vou cobrar isso nunca jamais né mas 6 mil reais pra você pelo indicador e é o indicadorzinho aqui ó vocês vão assinar por vai quem assinar mensal vai assinar por 100 reais por mês muito baratinho né se ficar descontente não quiser o indicador é só pedir o reembolso lá na Hotmart né dentro do prazo de 7 dias se passar do oitavo dia vai receber o arqueiro super TF vai estar disponível pra vocês lá dentro do painel lá da Hotmart também e quem assinar em 6 meses e 1 ano entra em contato com suporte pra pedir o personalizado já com vencimento total do plano assinado beleza gente bom acho que é isso falei tudo falei pra caramba o vídeo ficou longo mas ele é um vídeo de instrução também pra vocês poder usar e saber como que funciona o Archer TR gente brigadão obrigado por tudo a gente se vê então nos próximos vídeos aí no canal beleza e quem tiver assistido na Hotmart deve ter assistido no canal também eu imagino abraço gente a gente se vê então nos próximos vídeos um beijo no coração de vocês bons trades e bons ganhos